Mas a festa, as duas primeiras horas vai ser uma açãozinha Depois das duas horas, acabou a ação, amor Vai embora todo mundo, câmera, negócio Sua festa é conhecida, hein, Anil? É a ferveção, é Amiga, você sabe que o Felipe já foi numa festa sua, né? É, e aí? E ele já foi numa festa sua, dizendo que ele ficou tão doido, bêbado Que ele caiu na piscina, chegou em casa todo molhado Nem lembrava o que aconteceu Ele acordou todo molhado Louquíssimo, assim, sem saber onde ele tava quando ele foi ver Mas as minhas festas são boas mesmo Sabe por quê? Porque eu quero que a pessoa se divirta Não é uma festa que eu quero lacrar Eu até explico assim, por exemplo Essa, obrigada Essa agora eu explico pra quem eu tô convidando As duas primeiras horas é pra eu fazer uma ação Depois, ninguém é de ninguém Eu quero que as pessoas sejam felizes Que tenham um bom momento Passem um bom momento Eu não quero que fica lacrando Olha quem veio Olha quem me prestigiou É pra gente se divertir, amor A gente vai, lacra Quem eu tiver que fazer Ai, olha quem vê, olha quem vê Eu paguei um publizinho bem bonitinho Contratei Tem um cachezinho Vem, minha irmã faz o postzinho pra mim E depois disso É só pra gente se divertir Ai, você falou que seus amigos querem pra levar um boy Eles estão Porque eu tô tendo Cada um vai levar um Cada um leva um pra lá Gente, eu cheguei aqui Eu não arrumei ninguém Eu não arrumei ninguém Mentira Porque você não quer Porque você não abriu Não é, menina Eu tentei Ah, não A Nita não Eu fui Eu não acredito Eu vou saber Eu não sei se a pessoa ficou meio com medo Não sei o que aconteceu Deve ter muito isso, amiga Óbvio Eu hoje, velho A Nita Você chama o Instagram? Claro que eu chamo A pessoa fala Ai, não, tá bom, tô indo Ai, eu tô esperando Daqui a pouco a pessoa Foi esperar ficar bêbada Pra ter coragem de ir Ela fala Ah, agora bêbada Eu não quero não Uma hora dessa É É pra se soltar, amiga Depois a pessoa chega Ela fica assim, ó É até ficar com nervoso, né A gente tava ontem Nossa, sempre Sério? Não, eu não Cabei não pegando, né Que eu fico agoniada Mas isso acontece muito Fica nervosa Ela não sabe o que vai falar A gente sabe Não sabe o que fazer Você chega mais Do que os caras chegam em você? Sim É? É porque Tem vergonha É lógico É lógico Mas você usa aplicativo De coisa também Ou só Instagram? Chama no Instagram Não Não, não uso Uso no Instagram mesmo Aí peço pros meus amigos Irem me mandando Porque, gente, não é fácil Não é fácil achar, não Não, não é fácil Porque você tá no meio De muita gente É Então você tem que ir Nos amigos dos amigos Do amigo É tipo isso É, é muito difícil Eu também já peguei Tanta gente Que não sobrou ninguém mais Maravilha Não sobrou mais, gente A gente tava ontem Tentando falar Lembrar E não, esse já foi Esse já foi No off É que eu falei com a Rita Assim, ah, eu fui numa festa Com você lá no Rio de Janeiro E tal Foi muito legal Né, Luisa Sonza Winderson Tava todo mundo Tá aí na ROG Ah, essa festa foi incrível Ah, não peguei ninguém Não, foi ruim Foi ruim Eu falei maravilhosa Eu fui embora Eu fui embora sozinha Esse dia Mano, era Black Friday Você saiu gritando assim Gente, o sanduíche tá um real Uh, vou comprar Deve isso? Eu nem lembro Você saiu Você saiu, juro Do fast food Eu não lembro disso Não, gente Ela já tava com os copos Ou não? Tava com a Tava 150 Você deu pra Navan Pra gente experimentar É, porque eu já ando Com a minha caixinha Essa 150 é boa, hein? Lá fora também, sabia? Eu ando com a minha caixinha E eu levo lá pra fora E o povo fica louco Você boa demais Olha, já recebi ofertas Pra gente exportar A Beats GT e a 150 Muitas ofertas Uma loucura